A gente vai retomar o assunto que a gente começou na aula passada, que envolve SQL. Lembra? Quem lembra o que é o SQL? Uma linguagem de queries. Uma linguagem de queries. Isso. E pra que ela serve? Para fazer a interface do banco de dados, né? Então, é isso. É uma linguagem de queries. Hoje, a gente está dando um upgrade no método de aula, porque a gente tem feito essa história dos exercícios e tem dado muito certo, mas a gente vai fazer um upgrade, que vai ser assim. A gente vai ter três modalidades de exercício agora. Tá certo? Então, a modalidade número um se chama exercício. E vocês vão fazer aqui na sala, no papelzinho, como vocês faziam. A modalidade número dois se chama questão. Questão não é pra você fazer no papel, é pra você responder na hora rapidamente, porque a gente não pode perder tempo. É só pra gente fazer um negócio mais dinâmico. Vocês tentam fazer ali mesmo, de cabeça, e responder. Certo? E a terceira modalidade é exercício para casa. Exercício para casa, vocês vão fazer em casa e vão trazer na próxima aula. Os slides vão estar no Moodle, disponíveis, e vocês vão trazer na próxima aula. Tá certo? As três modalidades vão aparecer aqui. Certo? O exercício para casa, vocês não precisam copiar. Certo? Vocês, depois o slide vai estar disponível, vocês vão lá, pegam, consultam e fazem. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, a gente falou sobre o SQL, não é? Que é uma das linguagens que eu continuo gostando até hoje, né? E aí eu falei que ela é muito usada nessa interface com o banco de dados, né? Para as aplicações conversarem com o SGBD. Ela virou uma linguagem padrão. Eu mostrei o caso dos táxis, que é um caso que a gente vai trabalhar aqui durante a... Durante essa aula de SQL, né? Esse é o modelo conceitual. Eu mostrei um pouco do esquema das tabelas. Certo? Falei sobre a criação de esquemas. A gente fez exercícios, né? E eu falei sobre a inserção. Não é isso? E aí, a gente não deu tempo, né? Mas a gente ia começar a falar do SELECT. Foi isso? Então, hoje a gente vai falar do SELECT, que é um dos comandos mais poderosos e mais usados em banco de dados. Relacional. Tá certo? E aí vocês vão prestar atenção, porque ele é realmente bastante importante. E a gente vai fazer muitos exercícios dele, tá? Então, a gente vai expandindo o SELECT na medida que a gente for olhando as coisas, tá? E o primeiro passo é essa tria de SELECT alguma coisa FROM, algum lugar, WHERE, alguma condição, tá? O que é alguma coisa? O alguma coisa vai ser... Você pode dar asterisco, se você quiser que ele retorne absolutamente tudo, todos os campos que estiverem disponíveis, tá certo? Aí você escreve asterisco. Tipo, não me encha a paciência, eu quero que você retorne tudo. Mas você também pode especificar quais são os campos que você quer que ele faça o SELECT, tá bom? Aí você vai dizer, eu quero esse campo, esse campo tá. FROM são as tabelas de onde você quer que o SELECT puxe os dados, ok? E o WHERE vai ser uma condição que vai ser uma espécie de filtro para a entrega dos resultados. Então, na verdade, depois a gente vai estudar isso mais formalmente, o SELECT, ele é uma projeção, os campos que você especifica são uma espécie de projeção. O que é uma projeção? Então, por exemplo, se eu der um SELECT, marca e modelo FROM TAXI, essa é a tabela de TAXI, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar essas duas colunas, ele vai recortar essas duas colunas. Essa operação a gente chama de projeção, tá? Então ele vai te retornar isso aí, certo? O WHERE é o que a gente chama de SELEÇÃO. SELEÇÃO é quando você faz um recorte horizontal, você filtra horizontalmente quem são os caras que você quer. Não acho que nesse caso eu usei um asterisco. Quando eu usei asterisco significa que eu quero que você retorne todos os campos disponíveis, então ele não vai fazer corte vertical, ele não vai fazer projeção, tá? Então eu dou SELECT asterisco FROM TAXI, WHERE, e aí eu digo ano de fabricação maior do que 2000. Então eu estou fazendo um corte horizontal. Eu vou pegar só aqueles que tem ano de fabricação maior do que 2000. E o retorno desse SELECT é isso aí. Tudo bem? Então, agora vamos para o exercício. Podem pegar os cadernos. O exercício é o que vocês fazem aqui na sala e me entregam no final. Eu chamei de 3 porque os outros dois foram na aula passada, certo? Continuando. Então, existe um negócio chamado LIKE. O que é o LIKE? O LIKE é toda vez que eu quiser alguma coisa próxima, tá certo? Ele fica, na verdade, até não está muito bem posicionado. Ele fica dentro do WHERE, tá certo? Então, quando você quer alguma coisa aproximadamente com alguma coisa, você vai usar expressões regulares, tá? Eu acho que todo mundo já aprendeu a usar a expressão regular aqui, né? Só que os símbolos não são os mais tradicionais. Por exemplo, o percentual representa uma cadeia de 0 a N caracteres. O underscore é exatamente um caractere. O igual é o que a gente chama de caractere de escape. O que é um caractere de escape? Por exemplo, eu quero alguma coisa que tenha underscore no meio. Então, eu tenho que botar igual underscore, né? Porque ele é um escape. Ou igual percentual, se eu quiser alguma coisa que tenha literalmente percentual. Tá? Então, eu quero que vocês me digam o seguinte. Suponha que você quer todos os táxis que comecem com a placa DK. Como seria o like, né? DK por cento, tá? Hã? DK por cento. DK por cento? É isso? Isso é questão, tá, gente? Isso não é exercício. Não é pra fazer no papel. É pra responder agora. Certo? Como é que seria todos os casos, placas cuja penúltima posição seja sete? Como é teu nome? Stephanie. Stephanie, muito bem. Essa não é trivial. É isso mesmo. Então, as soluções são essas duas. O DK por cento, tá certo? E o percentual set underscore. Então, o like você usa pra esses casos que você quer fazer uma coisa aproximada. Tá certo? Tudo bem? Alias. Alias é um negócio que serve pra você dar apelidos. E os apelidos, eles vão ser importantes pra você depois usar os nomes de forma resumida. Porque a gente vai ver que vai ter uma hora que a gente vai usar mais de uma tabela. E a gente vai querer referenciar essa tabela de forma resumida. Aí você usa o alias, tá certo? Por exemplo. Bom. Não é um bom exemplo esse aí. Agora que eu reparei. Mas tudo bem. Vocês estão vendo que eu tenho um select com duas tabelas. Estão vendo? Com a tabela de clientes e com a tabela de corridas. Tá certo? Então, a tabela de clientes eu chamei de CL e a tabela de corridas de CO. Tá? Não se preocupem agora com o que tem no WHERE. Porque eu ainda vou apresentar isso lá na frente. Tá? O que eu quero que vocês vejam é. Toda vez que o campo for de cliente, eu uso o prefixo o alias CL. Toda vez que o campo for de corrida, eu uso o prefixo CO. Como seria se eu não tivesse o alias? Eu teria que usar a palavra inteira. Cliente ponto nome. Cliente ponto cliente, certo? Então, o alias permite que eu faça um resumo. Na verdade, o próprio AS é opcional. Eu poderia escrever sem o AS. Tá vendo? Cliente, CEL. Corrida, CEL. Eu posso fazer assim também. Por que tem AS, então? Não sei. Talvez porque antigamente tinha, eles acharam que não precisava, blá, blá, blá. Você pode usar isso também para dar nomes novos a campos. Certo? Por exemplo, eu posso pegar os campos da tabela e pedir para ele mostrar na saída com outro nome. Certo? Por que eu vou querer fazer isso? Às vezes, eu tenho campos que vêm de duas tabelas diferentes. Aí eu quero que isso seja apresentado de forma extinta. Às vezes, por exemplo, data pedido. Tá tudo junto ali. Fica estranho mostrar desse jeito. Aí eu peço para ele mostrar com o AS data pedido. Então, eu posso usar alias também para os campos. Tanto usando o AS como sem o AS, como vocês estão vendo ali. Tudo bem? Eu não entendi. O que você não entendeu? O C1.9, ele está sendo alias para nome cliente ou ao contrário? O que vem antes é o nome do campo. O que vem depois é o alias. Entendeu? Há uma outra pergunta? Então, essa é uma questão, não é um exercício. É para vocês responderem agora. Modelos de táxis tomados por cada cliente. Eu queria que vocês me dissessem se eu quisesse responder essa questão. Presta atenção. Olha ela. Eu quero saber os modelos de táxis tomados por cada cliente. Tá certo? Eu já vi que essa solução também... Ela exige que vocês conheçam uma coisa que eu ainda vou falar. É. Eu vou ter que voltar para esse negócio depois. É. Eu vou ter que voltar. É que eu já reparei. Eu vou ter que voltar para essa questão depois. Porque eu já reparei que tem um negócio aqui que eu ainda vou apresentar. É que, na verdade, isso aqui... Não, eu vou pular isso aqui, então. Eu vou pular. Eu vou pular e aí eu volto. Eu quero... Ah, não. Não vou pular. Já sei. Então, eu vou falar para vocês do distinct. O que é o distinct? O distinct é uma cláusula que serve para quando você não quer que o sistema retorne tuplas repetidas. Certo? Então, às vezes, principalmente... Principalmente não. Quando você faz uma projeção, tá certo? Você pode acabar tendo tuplas que são iguaizinhas, tá certo? E que você não quer. Então, você usa o distinct. Tudo bem? Se você não colocar o distinct, ele implicitamente imagina que existe o all. O all é... Você não precisa escrever. Ele é implícito, mas se você quiser explicitamente dizer, você põe all. Quer dizer que ele vai retornar tudo, inclusive, as tuplas repetidas. O de cima é compatível com o modelo relacional. Porque no modelo relacional, não há tuplas repetidas. Não há. E por que o SQL retorna a tuplas repetidas, mesmo sendo incompatível com o modelo relacional? Alguém poderia me dizer? Alguém conseguiria chutar uma razão para isso? O que serve o distinct? Quando você faz um select que você manda cortar campos, tá certo? Eventualmente, tem campos que vêm repetidos. Quer ver um exemplo? Um exemplo, na verdade, me ocorreu agora quando eu mostrei lá em cima. Esse aqui, ó. Você tá vendo que eu tenho o for de fiesta repetido aqui? Quando eu fiz o projeção, né? Na hora que eu projetei, eu tenho o for de fiesta repetido, tá vendo? Tá? Então, se você não usar o distinct, certo? Ele vai retornar exatamente assim. Ou se você escrever a causa all, que é a mesma coisa, tá? Se você usar o distinct, ele não vai mostrar o for de fiesta repetido. Ele vai mostrar só uma vez, tá? Porque o modelo relacional, ele... Agora, aí o que eu tô falando é o seguinte. Quando você usa o distinct, você tá fazendo uma saída compatível com o modelo relacional. Porque no modelo relacional, essa tabela não existe. Não existe no modelo relacional, certo? Quando você não usa o distinct, ele retorna repetido. Que é incompatível com o modelo relacional. Por que que o default é incompatível com o modelo relacional? Essa é a minha pergunta. Tem que ter mais processamento pra saber se é repetido ou não? É, é um bom palpite. É exatamente isso. Pra você não retornar repetido, o processamento é custoso. A gente vai estudar isso, tá certo? Então, em princípio, o banco de dados considera que você não quer gastar com isso aí. E aí ele retorna mesmo que tenha repetido, tá certo? Agora, se você realmente não quer que se repita, Aí você dá o distinct, e aí ele vai fazer um processamento extra Pra garantir que não tenha repetido. Tudo bem? Entenderam? A gente vai estudar uma aula só sobre como os algoritmos são implementados. Mas na prática tem várias soluções possíveis. Tá certo? Uma delas é ordenar. E aí na hora que você ordena, você vai vendo o que que tá duplicado. Mas é bem custoso essa prática, tá? Tem outra forma que você usa um hash. Você cria um hash, e aí você vai procurar os hash repetidos. Um hash da tupla, por exemplo. Entendeu? Então tem técnicas pra isso. A gente vai estudar só sobre isso, tá? Mas de qualquer jeito é custoso. Outras perguntas? Não? Tá. Então, eu quero agora que vocês façam esse exercício. Vamos pra frente. Order by. Pra que que serve order by? Order by serve para botar ordem na casa. Certo? Olha só, gente. Eu não sei se vocês se lembram, Mas eu falei pra vocês que as tuplas no banco de dados relacional, Elas não têm uma ordem específica, tá? Elas não são ordenadas por nada especificamente. Certo? Não tem. Você não pode contar com nenhuma ordem. Nenhuma. Tá? Se você quiser que elas sejam ordenadas, Você pede explicitamente pra ordenar. E aí você diz, quem é o primeiro campo, vírgula, o segundo campo. Aí vocês vão entender agora o que que eu chamo de primeiro e de segundo. Ixi, também não dá. Não, é porque sem vários... Eu, na hora que eu... Eu vou ter que pular esses exercícios e voltar depois. É porque tem vários exercícios que eles dependem do assunto. E eu, na hora, não reparei. É esse assunto agora. Então, a gente vai voltar pra esses exercícios. Tá certo? Bom. Vamos falar sobre o produto cartesiano. Ok? Então, o que que é um produto cartesiano? O produto cartesiano, ele é um conceito necessário pra vocês entenderem o que acontece por trás do modelo relacional. Mas ele é muito pouco usado. Ele só serve pra vocês entenderem. Tá? Imagine que você dê um select from duas tabelas e não haja uma condição que liga as tabelas. Eu esqueci de fazer uma coisa que eu deveria ter feito. Eu vou fazer agora. Eu vou, agora, entrar no Java to learn. Pra vocês começarem a conhecer o Java to learn. Então, na minha página, eu vou entrar aqui no eclipse mais novo. É o Mars? Não, é o Neon. O Neon mais novo. Deixa eu entrar aqui no eclipse. Então, é bacana esse leão, não é? Não é tão bacana? Tá bom, né, querido? Eu conto pra caramba esses novos layouts do eclipse. Então, gente, lá no Java, lá na minha página, eu tenho um link para o GitHub, certo? Para um site chamado Java to learn, certo? Na verdade, esse site eu criei pra ensinar Java. Tem vários exemplos em Java. Mas aí, eu comecei a ensinar como conectar o banco de dados usando o Java, tá certo? E aí, eu aproveitei o mesmo espaço e comecei a colocar coisas de SQL. Então, no Java to learn também tem SQL, certo? Então, ficou meio mistureba. Eu não quis separar, porque depois eu aproveito uma coisa pra outra. E aí, ficou meio misturado. Mas eu vou mostrar pra vocês onde vocês acham. Então, os códigos que a gente tá vendo aqui na sala, muito mais outras coisas, resoluções e exercícios de outras coisas, elas vão ser vistas aqui no Java to learn, tá certo? Então, eu vou mostrar pra vocês a estrutura do Java to learn e onde vão... Tá certo? Por exemplo... Vamos lá. Então, aqui eu tenho Java to learn. O Java to learn, vocês podem trabalhar de duas maneiras, tá certo? Ou vocês podem baixar um zip com ele todo, né? Mas como vocês são alunos de computação, eu acho que todo mundo já sabe trabalhar com Git, né? Se não souber, você tem que começar a rever suas prioridades, tá certo? E aí... E aprender, tá? Porque pelo Git é melhor. Por que pelo Git é melhor? Porque na medida que eu for atualizando os exemplos, você só vai dando um update, e aí você vai trazendo as atualizações pra sua máquina. Se você não quiser usar o Git na linha de comando, né? Tem gente que gosta de usar o Git na linha de comando. Se você não quiser usar o Git na linha de comando, usa no Eclipse. O Git no Eclipse é até duríssimo. Assim, entendeu? Eu não sei usar o Git na linha de comando, pra falar a verdade. Eu já cansei desse negócio de linha de comando em algumas coisas. Eu sei linha de comando pra um monte de coisa, mas... Pro Git eu enchi a paciência e resolvi que... Então, se você vier aqui, vocês vão ver uma pasta que tá meio fora de foco, não tá? Esse negócio? Não tá parecendo meio fora de foco? Vocês estão conseguindo ver bem esse negócio? Hã? Eu tenho até medo de fazer isso, mas eu queria apertar o Altar de Just. Melhorou? Não. Eu acho que melhorou. Eu tô vendo melhor. Você não tá vendo melhor? Hã? Então, na pasta Source, tá? PT, porque tá em português. É porque eu tinha a intenção de fazer em inglês. Eu nunca fiz, mas ela tá aí, vamos deixar ela aí, né? Então, PT, porque tá em português. E aí, aqui você tem... C07, banco de dados. Então, toda a parte de banco de dados tá aqui. Tá, gente? E aí, nessa parte de banco de dados, a gente tem, ó, exercícios. Então, exercícios da lista de exercícios estão aqui resolvidos. Tá certo? E tem umas coisas que são legais, que são o seguinte. Por exemplo, você vai fazer um exercício. E aquele exercício exige a criação de uma tabela. E inserção de dados. E ele já tem aqui os comandos para criar a tabela. Por que que ele fez isso? Eu não sei. Ele ainda quer usar o brackets. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu acho que ele não veio com... Eu acho que antigamente vinha, sabia? Então, ele tem aqui, por exemplo, já os comandos para criar a tabela que você vai usar no exercício e inserir os dados para você testar o que você fez no exercício. Legal. Então, economia de um tempo danado. Por quê? Porque SQL, gente, é basicamente treinar. Tá certo? É basicamente... É como programação. É basicamente fazer exercício, tá? E eu estou incentivando vocês a fazer bastante... Fazer muitos exercícios. Tá certo, gente? E aí, se você vier no S02Taxi, vocês vão ver todos os comandos necessários para vocês fazerem comigo essas coisas do taxi. Por exemplo, aqui, nesse Create Table, tem os comandos... Ah, droga. É porque ele está associado a um cara que não está aí. Tá certo? Ele está associado a um carinha que não está mais aí, sei lá. É a nova versão do Eclipse que está achando. Tem que ter um pouquinho de paciência. Bom, então, por exemplo, eu tenho os comandos aqui para criar as tabelas de taxi, a tabela de corrida. Tá vendo? Está tudo aqui. Vamos rodar o... Vamos rodar o SQL, tá? O MySQL. Então, eu vou ativar os serviços, como eu já tinha mostrado na aula passada. Tá certo? Eu vou rodar os serviços e vou ativar o servidor MySQL. Tá? Então, está aqui o MySQL. Eu vou mandar ele... Eu vou dar um play aqui. Aí, o servidor vai começar a rodar. Tá? Aí, quando o servidor... Agora, o servidor está rodando, tá certo? Eu vou rodar o cliente. O Workbench. Esse aqui. Eu vou rodar o cliente. E aí, eu vou acessar o servidor. Ah, não. Eu rodei o cara errado. Desculpa. Eu rodei o... O administrador. Sei lá o que eu rodei. Não, eu tinha pedido para rodar esse aqui, não foi? O que aconteceu? Ah, dessa vez foi. Vou conectar aqui no banco de dados. Tá? E aí, vocês vão ver o banco de dados que a gente fez na aula passada. Lembra? Já tem o cliente, a corrida e o táxi. Estão vendo? Todos aqui, né? Já estão criados. Conforme esses comandos aqui, que já estão aqui. Está igualzinho ao que está aqui. Está certo? Tá. Mas as tabelas estão vazias. Tudo bem? Aí, se vocês quiserem, tem um insert aqui, ó. Ah, droga. Eu tenho que aprender... Eu tenho que lembrar de não apertar duas vezes. Então, aqui, ó. Tem dados para você inserir clientes, corridas e táxis. Conforme, inclusive, os exemplos que estão nos slides. Está certo? Então, vamos inserir aqui. Eu vou mandar... Eu coloco aqui, ó. Os inserts. Eu dou um raiozinho aqui, ó. Shazam! E aí, ele insere tudo no banco de dados. E agora, eu tenho tudo no banco de dados. E aí, a gente pode testar coisas que a gente fez aqui na sala. Está certo? Então, os exemplos que a gente fez aqui na sala, inclusive, ó. Eu tenho... Por que que eu não aprendo, hein? Não, não. É porque... É... A primeira vez que eu... Quando eu associar, ele vai fazer direito naquele cara. É que para cada um, eu tenho que fazer isso. Entendeu? Não, mas ele está vendo como o editor do Eclipse. É porque ele está associado a um editor SQL, que nessa versão neon, pelo jeito, ela não vem pré-instalada. É só isso. É que eu devo ter pego, sem querer, o Neon Modeling. Ao invés de pegar o Neon J2ER. Eu mandei ativar o Modeling. Aí, o Modeling não vem com SQL. Bom, então, por exemplo, ó. Os exemplos que a gente fez aqui na sala, todos, você vê aqui, ó. Está vendo? Por exemplo, esse marca modelo do táxi. Está certo? Se você vier aqui, colocar aqui, dar um play, ele vai te mostrar a tabelinha com o resultado. Olha lá a tabela. Está vendo? E aí, você consegue ver, inclusive, as duplicatas. Está vendo ali? E aí, você vê que se você escrever distinct aqui, e der o play, ele vai retornar, assim, as duplicatas. Está certo? Então, aqui você consegue ver os vários exemplos que eu dei aqui na sala. Por exemplo, você consegue ver o order by, que eu mostrei aqui, tá? Ah, não, order by eu ainda não mostrei. Deixa eu ver se eu mostrei um exemplo de order by. Não, não mostrei exemplo de order by ainda, né? Oi? O SQL também é condizente para o modelo relacional? Oi? O SQL também é condizente para o modelo relacional da inserção? Porque se você fizer duas tuplas iguais, ele só insere uma no final, ou ele insere duas? Não, ele insere duas. Você pode criar alguns constroentes para ele não fazer isso, mas se você deixar ele em paz, quer dizer, na verdade eu não sei, porque eu acho que a chave primária, eu não sei se eles obrigam, eu não sei se ele me obriga a colocar uma chave primária. A gente pode fazer esse teste depois. Mas se ele me obrigar a colocar uma chave primária, é o que a Patrícia falou, não tem como, porque a chave primária é única. Não, se eu não definir primary key, simplesmente. Eu acho que você pode não declarar primary key. Eu também não. Porque não faz sentido, na verdade. Mas assim, a gente pode testar depois, fazer uns experimentos científicos, ou você testa e na próxima aula você fala para a gente. É, porque o modelo, o SQL faz alguns relaxamentos do modelo por questões operacionais e práticas, assim, entendeu? É custoso você também ficar checando duplicados, essas coisas também. Ok? Posso seguir? Oi? Não, não, eu parei enquanto eu estava falando, porque eu queria mostrar o produto cartesiano funcionando. Tá certo? Então, o que eu quero falar sobre o produto cartesiano? Imaginem o seguinte, imaginem que eu coloco um select from duas tabelas, tá? Select from tabela 1 e tabela 2, e eu não estabeleço condição para ligar as tabelas, tudo bem? Eu apenas coloco um select. Então, vamos supor que as duas tabelas que eu estou falando são os clientes e as corridas, tá certo? Tudo bem? Clientes e corridas. E eu coloquei assim, olha, select, e aí eu peço para mostrar esses campos daí, from cliente, corrida. Tá certo? Eu não usei alias aí, tá? Foi meio prolixo. Tudo bem. O que o SQL vai fazer? Ele vai fazer um produto, quando ele acha duas tabelas, como ele não sabe o que ele faz agora, ele vai fazer um produto cartesiano. Significa que ele vai mostrar o primeiro com todo mundo, o segundo com todo mundo, e o terceiro com todo mundo. Certo? Então, o output desse comando vai ser exatamente esse aí que vocês estão vendo. Ele vai fazer um produto cartesiano de todo mundo com todo mundo. Então, se a gente pegar isso aqui, esse comando aqui, tá? E colocar ele. Ele também tem lá no Eclipse, tá, gente? Se vocês quiserem. Se você colocar aqui, e der um play, tá? Ele vai mostrar todos combinados com todos. Tá? Ele faz um produto cartesiano. Oi. Como é teu nome mesmo? Ricardo. Nas duas tabelas, uma tem uma chave que se chama CLID, a outra CRIID. É. O que acontece com as duas tabelas de barra? Oi? Você tá falando o quê? Se... Se as duas tabelas tiverem o mesmo nome. O mesmo nome de campo, ele vai aparecer repetido. Tá vendo ali? É, mas ali na hora que você faz o select, você tem que especificar a tabela, né? É. Por exemplo, cliente.clid, e depois ter corrida.clid também. Então, não tem problema. Mas lá no resultado, ia aparecer duas colunas web. É. É. Nesse caso, se você quiser diferenciar os nomes, você usaria o ELI. Mas na prática, na prática, dificilmente a gente tem esse problema, porque a gente não vai querer que a coluna se repita, tá? Eu tô mostrando isso só por questões didáticas, pra mostrar o que faz o produto cartesiano. Mas na prática, a gente não vai querer que a coluna apareça duas vezes, certo? Tudo bem? Todos entenderam o produto cartesiano? Bom, pra que serve um produto cartesiano? É, pegar uma relação entre duas tabelas. Mas na prática, pouquíssimas aplicações usam produto cartesiano, certo? Pouquíssimas. Certo? São casos muito específicos. Eu nunca usei o produto cartesiano, pra vocês terem uma ideia. Mas então, por que eu tô mostrando isso? Porque ela é a base conceitual que eu vou mostrar agora, tá? E ela também vai ser uma base conceitual pra álgebra relacional que a gente vai estudar na próxima aula, certo? Então, o que que tem o produto cartesiano que a gente precisa entender aqui? Bom, ele em si, sozinho, é muito pouco usado, tá? É muito pouco usado, certo? Por essa razão, geralmente, a gente faz o que se chama o joint. O que que é um joint? Um joint é quando você quer estabelecer uma conexão entre duas tabelas, mas você quer estabelecer o que une essas duas tabelas, certo? Do ponto de vista da álgebra, que a gente vai estudar mais pra frente, isso significa fazer um produto cartesiano e filtrar somente aqueles caras que atendem a condição de joint. Esse joint que vocês estão vendo aí é chamado de joint implícito, certo? O joint implícito é o que eu mais gosto porque é o menos prolixo. Tem gente que gosta de fazer joint explícito e não sei por que cargas d'água. Tem gente que me fala assim, ah, é porque é mais eficiente. Não é possível que seja mais eficiente, porque o banco de dados tem plena consciência de que isso é um joint e ele vai otimizar isso tanto quanto o joint explícito, tá certo? Então não faz sentido. Mas tem gente que gosta... Não posso falar por que que eu gosto? Ela gosta. Vem falar aqui no microfone. A Patrícia gosta que fica aí. Vem falar aqui. Eu gosto. Por que que eu gosto? Porque eu vou falar isso e eu falo para vocês. Você que vai corrigir as questões da prova de joint explícito. Leva o dobro do tempo para ler, vai. Não, não leva não. Por que que eu gosto? Porque fica... É que vocês vão ver depois, mais para frente, né? Eu vi que no material no final tem. Mas porque fica separado o que é from, com as tabelas e o link entre elas, do que são condições de filtro mais específicas da sua busca, né? Por isso que eu gosto de fazer o joint explícito, porque ele fica... Didaticamente mais bem sendo organizado. É, eu acho que a consulta ela fica mais organizada, melhor construída, porque aí fica nas tabelas, as tabelas e os links entre elas, as junções, e no Word só as condições de filtro mesmo que a gente quer fazer com relação àquela consulta. Então, esse é meu argumento. Faz sentido. Na verdade, o não gostar do joint explícito é uma questão meio pessoal mesmo, tá? Mas assim, ela tem razão. Ela tem razão no sentido do seguinte, vocês estão vendo que a condição de conexão que a gente chama, ela ficou no Air, tá certo? Ela tá aí pra dar uma impressão do que eu vou mostrar agora, que você fez um produto cartesiano e depois ele filtrou os que são iguais. O efeito é esse aqui, olha. Imagine que eu tivesse feito, então, o produto cartesiano das duas tabelas, conforme eu mostrei nos slides anteriores, tá? Então, esse é o produto cartesiano, lembram dele? Tá. Só que aí, ele vai chegar ali no Air e vai dizer, tá, mas eu quero só aqueles que atendem esta condição, onde é igual, tá certo? Então, só tem Doriana aí que atende, tá vendo? É um exemplo ruim pra falar a verdade, mas eu sempre percebo só depois. Escreve aí, Patrícia, o exemplo do joint é ruim, pra eu botar um outro melhor. Mas assim, é, porque na verdade o que acontece é que nem o Asdrubal nem o Kinkas tem corrida, né? Na outra tabela. Então, só Doriana é que vai encontrar um par. Então, o resultado desse joint vai ser esse aí. Certo? Notem que quem não tiver um cara do outro lado pra fazer igual, ele não vai mostrar simplesmente, tá certo? Então, esse é o exemplo do joint. Na verdade, o que algumas pessoas pensam é que por ter escrito desta maneira, que ele vai fazer desse jeito, ele vai fazer o produto cartesiano e vai filtrar os que atendem. Mas ele não vai fazer desse jeito, tá certo? Tá? Mas pode levar a falsa impressão disso. E aí, como falou a Patrícia também, o que acontece ali, e isso também causa essa falsa impressão, é que acaba você usando o wear pra fazer um papel de joint, tá? E é por isso que a gente vai ver daqui a pouco o joint explícito, tá? Que é o que ela gosta e... e outras pessoas mais. Tá bom, então vamos lá. Esse é um exercício que vocês fazerem agora. A gente está retomando aquele dos vírus e medicamentos que vocês fizeram na sala. Então já está aí o modelo conceitual, já está aqui o esquema mapeado conforme a gente fez, e agora eu quero que vocês façam estas duas queries em SQL. vamos prosseguir agora com outro exercício, na verdade, tá? Mas vamos lá. Olha só, tem um exercício que vocês vão fazer em casa, que é esse aí. Exercício pra casa, vocês vão pegar no slide. Vai ser baseado naquela tabela de parentes e primos, tá certo? Esse é um exercício bem legal pra fazer, Vocês vão fazer em casa, tá? Agora, eu quero que vocês considerem o seguinte, gente, é... vamos imaginar que eu tenho essas três tabelas agora, tá certo? Então, olha só, eu tenho as três tabelas, né? Cliente, táxi e corrida. Como é que eu vou saber qual é o modelo de táxi pra cada corrida aqui? Isso aqui é uma questão, não é pra vocês saberem no papel, vocês ligam aqui agora. Como é que eu vou conseguir saber o modelo de táxi de cada corrida? Hã? Oi? 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 Só precisa do táxi e da corrida. Só precisa do táxi e da corrida. Exatamente. Eu vou fazer o join de duas, não é isso? Tá? É... Então, se eu quiser saber o modelo de táxi tomado por cada cliente, tá certo? Aqui eu não coloquei, mas eu quero colocar isso, é... se eu acrescentar que eu quero o nome do cliente, tá certo? O que que eu tenho que fazer agora? Também. Eu quero os modelos de táxi tomados por cada cliente, mas eu quero que você mostre o nome dele. Mas eu tenho que fazer um join de quantas tabelas? Eu tenho que fazer o join das três. Aí aqui, gente, é só pra vocês verem como é que se faz um join de três tabelas, tá certo? Então, join de três tabelas é igual, só que agora eu vou fazer o quê? Eu vou colocar as três tabelas, tá certo? O que eu quero, os campos que eu quero, e eu vou colocar a condição de join da primeira e a condição de join da segunda. Tudo bem? Isso é um join de três tabelas, certo? Olha, por experiência própria, gente, eu tô passando um monte de exercício de propósito, só tem um jeito de aprender SQL, exercício, exercício, exercício. Se vocês não fizerem muito exercício, vocês não vão pegar esse negócio, tá certo? Então, façam exercícios em cima do SQL, tá certo? Tá. Aqui eu coloquei todos os campos, mas na verdade eu só precisava ter colocado nome e modelo, né? Certo? E se eu colocar o distinct, né, que eu vou ter colocado o outro, aí eu só também não vou repetir, não é? Se o mesmo cliente tiver tomado o mesmo táxi duas vezes, ele não repete se eu colocar o distinct que tá registrado aí, tá certo? Agora, eu quero que vocês façam o mesmo exercício, só que agora a relação é de N pra N. Então, como a relação é de N pra N, tem uma tabela no meio, certo? Só que, só é o equivalente à letra B, é só os vírus tratados pelo medigamento de composto ativo X, certo? Nesses vírus, pra vocês incluírem na tabela vírus, eu queria que vocês colocassem o nome popular, senão, vocês vão me enrolar. Eu quero o nome popular, tá certo? Nome popular. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vamos lá. Agora, eu quero retomar os exercícios que eu pulei. Porque na verdade eu pulei porque eu inadvertidamente tinha feito questões que exigiam o join, tá certo? Não dava pra fazer sem join. Eu acho que quais foram os que eu pulei? Deixa eu me lembrar. a questão 2. Então, nessa questão 2, o problema é, eu queria perguntar pra vocês o seguinte, supondo que eu dissesse assim, olha, eu quero os modelos de táxi tomados por cada cliente, que é isso aí. Estão vendo? Qual é a limitação dessa solução? Vai ter repetido, tá certo? Então, por causa disso, eu teria que usar o distinct, certo? Então, se eu quisesse os modelos de táxi tomados por cada cliente, eu teria que usar o distinct, porque nesse caso o distinct filtraria só aqueles que me interessem, tá certo? Ou só aqueles que não se repetem. O outro foi, qual foi? É a questão 3 do order by, né? Esse do order by, vamos lá. Eu queria que vocês me dissessem a diferença entre esses dois SQLs do order by. Ó, a primeira, ele vai, assim ó, isso aqui é aquele que a gente acabou de fazer, né? Que são os táxis tomados, os modelos de táxis tomados por cada cliente, é o que a gente fez antes, não é isso? O primeiro, ele vai mostrar o ordenado por nome. E o segundo, ele não vai mostrar o ordenado por nome? Também. Qual a diferença do segundo? Se tiver dois nomes iguais, não é nome igual, é modelo. Quando houver mais de um modelo pro mesmo nome, no segundo caso, e isso é muito importante vocês saberem, tá certo? Quando você coloca mais de um critério aqui, ele vai fazer assim, ele ordena para o cliente e para cada cliente o modelo. Tá certo? Então, vamos ver se a gente consegue, eu não sei se a gente tem esse exemplo aí, ó. Vamos tentar pegar isso e rodar no mais esquerdo para ver se esse exemplo, que eu não lembro se eu preparei a base para ter alguma coisa significativa para mostrar nesse exemplo. Então, note que ele mostrou em ordem alfabética, tá vendo? Asdrubal, Doriana e Kinkas, tá certo? E Kinkas tomou mais de um modelo. Para a minha infelicidade, por coincidência, saiu em ordem alfabética, mas isso é apenas uma coincidência, tá certo? Essas coisas acontecem na vida. Mas, no mundo real, ele sai em qualquer ordem para a mesma pessoa. Ou seja, como Kinkas tomou mais de um modelo, ele sairia em qualquer ordem o modelo, certo? Aí, se eu, além disso, colocar o modelo aqui, certo? Eu tenho que botar T.modelo, aí sim, ele garantiria que quando... Será que dá? Vamos ver. Você quer botar só por modelo, primeiro. Então, deixa eu botar os campos na ordem inversa também. Os modelos e os clientes para cada modelo. É o que você está sugerindo, né? A ordem lá em cima importa? Oi? A ordem lá em cima importa? A ordem lá em cima importa porque vai ser a ordem que vai aparecer aqui, ó. É. Então, olha aí só. Boa, Lucas. Eu acho que esse aqui pegou legal. Porque agora vocês estão vendo que Fiesta, a ordem dos nomes não está em ordem alfabética. Tá certo? Tá certo? Tá em qualquer ordem para gol também. Tudo bem? Agora, se você colocar modelo vírgula CL nome aqui, você vai ver que agora vai sair Doriana depois Kinkas para o modelo. Então, em Fiesta saiu Doriana depois Kinkas. Então, quando o nome se repete, quando o modelo se repete dentro, então é uma hierarquia de ordenações, entendeu? Você vai colocando e vai criando uma hierarquia. para dentro de um sai o outro, etc, etc, etc. Todo mundo entendeu, né? Espero que sim. Tem um DESC. Hã? Um DESC. Descendente. Ah, é. Tem descendente, né? Dá para fazer descendente. Deixa eu ver aqui. Order by... O DESC vai aonde? Que eu nem lembro. Aqui? Depois. Depois? A Patrícia está chamando a atenção... Ah, você pode dizer quem é ascendente e quem é descendente. Por exemplo, eu posso dizer que o nome é descendente. É isso. Assim. Aí ele sai descendente. Ah, e agora, está vendo? Saiu descendente. Se você botar o DESC nesse, também, aí os dois vão sair em ordem descendente. Tanto faz maiúsculo e minúsculo. É que eu gosto de botar maiúsculo lá para ficar um negócio mais... visualmente mais fácil de entender. Aí ele faz descendente. Entendeu? Tá. Então, ok. Se for nome, ele sempre vai ordenar em ordem alfabética, tem como você criar uma outra ordem. O que que seria uma outra ordem? você pode se definir de alguma forma então aí? Esse é imprescindente. É, olha só, se você quiser criar alguma outra coisa que não seja o tradicional, tem outras formas de você fazer isso em SQL que é mais avançado que eu nem vou mostrar aqui, usando funções. Por exemplo, você tem banco de dados geográficos, você pode ter funções que definem, por exemplo, geograficamente a posição, aí você pode ordenar por distância, essas coisas. Mas aí você tem que usar funções. Aí foge um pouquinho do que eu vou mostrar aqui. Eu acho que não faltou nada, né? Então podemos seguir adiante. então acho que isso aqui já foi, isso aqui já foi. Então, eu acho que eu vou mostrar o delete que a gente deleta aquele cara e aí a gente passa para o join. Tá certo? Então, o delete, o que que é delete? Delete é um comando para deletar. Certo? Então você dá delete, você diz a tabela e você dá um where que é a condição. Tá certo? Tem banco de dados que tem uma trava que não aceita que você faça sem o where. Você tem que destravar ele. Porque se você não colocar o where, ele deleta tudo naquela tabela. Pela definição do comando. Tá certo? Aí tem alguns bancos de dados mais que ele que você fizer e você vai dizer, ó, você tem que setar ele lá com uma trava diferente para ele deletar tudo. Tá certo? Então você tem que ter a condição. Tá? Então, por exemplo, esse exemplo aí está deletando o táxi com placa DAE6534. Tá certo? Então ele dá delete from corrida, o táxi não, desculpa, a corrida. Tá vendo? Então ele está deletando a corrida aqui cuja placa DAE6534. Ele vai deletar essa corrida. Tá certo? É assim que funciona o delete. Eu vou fazer um delete aqui sobre demanda que a Patrícia pediu para poder mostrar o exemplo dela. Como é o delete? Tem que deletar uma tabela. Você quer trazer para cá logo? A gente já traz e já faz o delete. Que a gente já emenda. Porque agora a Patrícia vai falar dos outros tipos de join. Cadê? É o 105. aqui, né? Tá bom. Mas é fazendo o delete, né? É. Vamos pegar logo um exemplo e trazer para cá, né? Cadê? Eles... Tá aqui. Eu vou copiar para a área de trabalho aqui na câmera. Depende. Aproveita e roda todos para ver se está tudo certinho. É, não. É bom ir rodando. Bom. Então, agora eu vou passar para a Patrícia. Não, você vai mostrar o delete primeiro. Ah, tá. Primeiro a gente vai deletar e depois eu passo para a Patrícia. Então, a gente vai deletar... Cadê o delete? Primeiro. Ah. Eu vou deletar uma corrida específica que é a 1532. Tá certo? É a corrida... É a corrida do cliente 1532. Então, se vocês quiserem, a gente olha todas as corridas que tem. Você pode dar select asterisco from corrida, por exemplo. Mas isso é até importante comentar. Eu apaguei só do cliente porque eu sabia que tinha um só. Ah? Senão eu teria apagado todos. Ah. Ela está preparando aqui. Ela apagou essa corrida. Por quê? Você está vendo a corrida? Qual é a corrida? O cliente 1532, a terceira. Essa aqui do cliente do cliente 1532. Ela vai apagar essa corrida porque ela vai mostrar... Ela vai usar isso para mostrar uma questão do join que vai ser importante. Um tipo de join importante para isso. Então, a gente vai deletar todas as corridas do 1532 que nesse caso é só uma. Está vendo? Ali. Mas aqui teria que ter cuidado, né? Porque se eu... Ah, faltou o Fromson. Faltou o Fromson. Se eu deletasse desse jeito, eu apagaria todas as corridas desse cliente, né? Como eu sabia que só tinha uma, então eu apaguei só ela, não tem problema. Mas teria que ter esse cuidado para não apagar todo mundo, né? Bom, vamos agora passar para... Eu anotei também alguma dúvida. Tudo bem do delet? Tem alguma dúvida? Tem que só ter o cuidado lá na hora de apagar. Bom, aí tem o join do jeito que eu gosto de fazer. Bom, esse join ele funciona do mesmo jeito que o Where que o professor André mostrou, onde a gente tem que linkar a chave primária de uma tabela com a chave estrangeira da outra. Só que aqui a gente coloca direto no Where. Desculpa, no From. Então eu faço Select, coloco os campos que eu quero selecionar, From, a tabela, a primeira tabela da qual eu vou começar a fazer a consulta. Então, se eu tenho duas ou três tabelas, eu começo de uma, coloco o From. Na aula de otimização aí a gente fala da ordem das tabelas. Mas aí eu coloco a primeira tabela que eu quero. Aí ao invés de fazer o Where, chave primária dela com a chave estrangeira, eu faço Join. Então tem aqui, né, From tabela, a primeira tabela. Join, a segunda tabela que eu quero linkar. E aí depois, On, e aqui a condição é onde eu faço a chave primária de uma igual a chave estrangeira da outra. Certo? Então, essa condição, ela fica igualzinha do Where. Só que a diferença aqui é que ela está dentro ainda do From. Ela não está na cláusula Where. Por isso que eu disse que eu gosto mais porque eu acho que fica mais organizado. É, você pode fazer mais de um Join na mesma linha? Pode. Aí você vai fazendo, na verdade, você vai fazendo Joins entre tabelas, né? Então, por exemplo, From, tabela X, Join, tabela Y, On, a sua condição. Depois, Join, tabela Z, On, a sua condição. Então, você vai fazendo Joins em cadeias. Duas a duas. Duas a duas. Isso. Você pode, você pode até colocar mais de uma condição no On, por exemplo. Você pode falar onde o ID de uma é igual ao ID da outra, a chave estrangeira da outra, and, ou or, alguma outra condição. Você pode colocar. Mas, mas, normalmente, a gente vai fazendo por duplas de tabela, né? A cada tabela que você linka, você linka chave primária e chave estrangeira. Esse Join, dessa forma, ele é conhecido como Inner Join. E eu vou mostrar o exemplo já já, tá? Então, normalmente, a gente não escreve só Join. Escreve Inner Join, coloca outra tabela e faz a condição. Eu vou mostrar os exemplos já, tá? O outro Join que tem, que funciona parecido com o Inner Join, é o Natural Join. O que que ele faz? Ele, a gente não precisa especificar a condição nele. Ele verifica se tem atributos de mesmo nome. Então, por exemplo, se eu tenho duas tabelas, com uma que é a chave primária, é CLI ID, por exemplo, e a outra, a chave estrangeira, é CLI ID também, eu não preciso falar a condição de link. Ele vai procurar por tabelas, por atributos que tenham o mesmo nome e vai fazer o link naturalmente, certo? Então, se tiver o mesmo nome, não precisa especificar. Tudo bem? É, deixa eu só chamar a atenção para tomar cuidado. Toma cuidado nessa aí, porque ele vai pegar todos os campos que têm o mesmo nome. Então, às vezes, alguém está vendo que tem um campo que é a chave primária e a chave estrangeira que tem o mesmo nome e não percebe que a data também tem o mesmo nome e ele vai considerar a data também porque tem o mesmo nome. Ele pega todos. Isso. Ele não filtra. Certo? Então, tem que usar esse com muito cuidado. Os mais usados normalmente são o inner, o left e o right, que são os que a gente vai ver agora. No left, o left join, ele funciona assim. No inner join é exatamente igual. Então, por exemplo, todos os IDs que existem em uma tabela e ao fizer inner join com outra tabela com a chave estrangeira, só vai retornar se existir o campo dos dois lados. Certo? Quando eu faço o left join, toda a tupla que tiver à esquerda, ou seja, da tabela à esquerda, se não existir a chave estrangeira do outro lado, ele vai trazer do mesmo jeito. Então, eu tenho uma tabela que tem as chaves primárias e na outra, alguma dessas chaves não tem relação na outra tabela. Ele vai trazer mesmo assim àqueles dados. Vou mostrar o exemplo e vai ficar mais claro. O right join faz a mesma coisa ao contrário. E o full join junta o left e o right. Eu vou mostrando os exemplos e aí vai ficar mais fácil da gente entender. Tá no... Aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui primeiro cliente corrida para vocês verem os dados que tem na tabela agora. Vixe, eu joguei lá para cima. Quer que eu puxe? Esse mouse, ele exige uma... Uma destreza aqui, né? Agora, ele ficou lá em cima? Ficou lá em cima. Não sei o que. Ah, mas tem um jeito. Espera aí. Tem um jeito. Quebrei. Obrigada. Obrigada. Se quiser, a gente pode ser o mouse. Quer por ser o mouse aí? Não, tudo bem. Então, olha só. Primeiro, a tabela de cliente. A gente tem três clientes cadastrados, o Asdrubal, a Doriana e o Kinkas. Mas aquele delete que o professor André fez antes apagou aqui da tabela de corrida a corrida do Asdrubal. Então, se a gente olhar na de corrida... André direito, hein? Não, esse aqui. Ah, também pega. Aí, se a gente se tiver selecionado, ele pega. Aí, as corridas, tá vendo? Olha, só tem o cliente 1755 e o cliente 1780. Certo? O Asdrubal, ele não tem corrida. Né? Então, ó. 1755 é a Doriana e o 1780 é o Kinkas. Certo? Então, eu tenho três clientes cadastrados e tenho um, dois, cinco corridas, né? Só que nenhuma é do Asdrubal. Certo? Então, tá. Primeiro, eu vou fazer a consulta usando o InnerJoin. O que vocês acham que vai retornar aqui? Eu tenho cinco corridas e eu tenho três pessoas cadastradas. Só que uma dessas pessoas não tem corrida associada. E aí, eu tô fazendo, olha, primeiro um from na tabela de cliente e aí join com corrida onde o ID do cliente na tabela de cliente é igual ao ID do cliente na tabela de corrida. O que vocês acham que vai retornar? Quantos registros vai retornar? Cinco. Vai ter algum registro do Asdrubal? Não. Né? Por quê? O join, ele traz. Então, tá vendo? Olha, eu tenho os dois primeiros da Doriana, que são as duas primeiras corridas, e os três últimos do Kinkas e não tem nenhum do Asdrubal. Então, o LinearJoin, ele funciona assim, ele só vai trazer dados das tabelas que existe a chave primária e eu tenho também a chave estrangeira do outro lado. Certo? É isso que acontece no where também que o professor André mostrou antes. Tudo bem? Alguma dúvida aqui? O que acontece se eu mudar? Deixa eu ver se o próximo é esse mesmo. Se eu simplesmente mudar de InnerJoin para LeftJoin? Aqui. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Será que vai aparecer o Asdrubal? Olha só. Nesse caso, aparece o Asdrubal. O que isso quer dizer? Funciona assim, olha, para cada tupla, para cada registro que tem na tabela cliente, ele vai trazer os respectivos dados que estão linkados na tabela de corrida, mas se não tiver também, ele traz o registro, porém, com as colunas nulas, certo? Então, eu tenho a pessoa aqui, o cliente, mas eu não tenho placa e data de pedido porque ele não tem nenhuma corrida feita, certo? Então, esse é o Left, tá? O Right, ele faz a mesma coisa que o Left, só que é o contrário. Ele pega a primeira tabela aqui, vai ser a que tem os nulos e a outra vai ser a que vai trazer todo mundo. Nesse caso, não vai dar certo, eu vou mostrar num outro exemplo aqui mesmo, tá? Então, ó, vamos pegar com táxi. Então, a gente tinha cinco corridas, cinco, das cinco, eu tenho dessas cinco corridas, olha só, eu tenho uma placa, duas, três, quatro placas diferentes, certo? Aqui. Só que a gente tem cinco carros cadastrados, certo? Dos cinco, tem quatro. Então, eu vou fazer o Right Join aqui, de corrida pra táxi. Isso daqui é teste em produção, hein? Não, eu montei agora o Select, hein? Não testei, teste em produção, vamos ver. Opa. placa, tem algum campo errado, qual que era o nome desse aqui? Ah, deixa eu ver. Coluna Clied, ah, eu botei Clied aqui, só que eu tô fazendo corrida, né? Aqui é corrida. Só porque eu falei nesse, né? Os outros estavam funcionando, gente. Pronto. Então, aqui nesse caso, né? Como eu coloquei no Right Join, ou seja, né? Pega tudo que tem nas corridas e faz o Right com o táxi. Então, por exemplo, né? Eu tenho aqui, não tenho a corrida, mas eu tenho a placa ali da outra tabela, que é a tabela de táxi, certo? Se a gente fizer agora com o Full Join, no Full eu juntei as três. fazer o Full Join é a pergunta que fazer o não é. Não é. Não é. A pergunta é, a pergunta do Ricardo, Ricardo, é se fazer o Full Join é a mesma coisa que fazer o produto cartesiano. Não é. Por que não é? Porque é produto. Se você fizer todo o produto cartesiano. Hã? O produto cartesiano, imagina uma uma tupla que tem correspondente do outro lado. Ele vai combinar com essa que tem correspondente, mas vai combinar com as outras também. Certo? O Full Join não vai fazer isso. Tá? O Full Join, ele vai, é um Left mais um Right. Então ele vai mostrar gente que não tem correspondente na direita e gente que não tem correspondente na esquerda. É. É. No MySQL não tem o Full. Tem suporte para o Full? Eu acho que não tem. Eu acho que não tem. Não tem suporte para o Full Join? Eu acho que não. Você teria que fazer Full Join nas duas tabelas, né? Ah, ele não está reconhecendo o Full, né? Não reconhece o Full. Eu acho que não tem no MySQL Full. É, parece que não tem. Ele não está reconhecendo o Full. A gente vai descobrir. Ah. O Alter é opcional, né? O Inner também pode ser, né? O Left pode ser Left, Alter, Join. Mas a gente tenta. Vamos ver se ele tem algum... Normalmente ele é opcional, o Alter. Faltou o J. É, faltou o J. Opa. Mas o Full já está, ó, ainda. Já está dizendo que não vai, né? É quando você quer que o campo seja combinado automaticamente. A gente vai descobrir o que está errado. Eu acho que não tem esporte para o Full. Não tenho certeza, mas eu acho que não. É. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida dos Joins? O Natural Join você não especifica os campos. Aí ele vai pegar todos os campos que têm o mesmo nome e vai fazer o... É como se você fizesse igual para todos os campos das duas tabelas que têm o mesmo nome. Vou tirar. Olha o Natural Join. Você não precisa especificar, está vendo, ó, aqui? O CLI ID. O CLI ID da tabela cliente com o CLI ID da tabela corrida. Ele já sabe. Você vai direto. Legal. Tudo bem? Obrigado. A gente vai descobrir... Vou olhar. É. Eu também não sei. Então, esses Joins que ela mostrou são conhecidos. O Left, Right e o Full são chamados de Outer Joins. Em contrapartida ao Inner Join que é o que ela mostrou antes. Oi. Inner Join só tem um. Só tem um. Quer dizer, é... Como você usaria isso? O quê? Left, Right, é Outer Join. É muito comum. Por exemplo, às vezes eu quero uma relação de, sei lá, cliente se compra, mas eu quero saber quem foi o cliente que não comprou nada, por exemplo. Tá certo? É muito comum quando você... você precisa... você também quer que apareçam os caras que não têm nada. Aí você faz um Left e o Joint. Um Right. Tá vendo? Outras dúvidas? Quando você ordena por um campo, o NU é considerado o quê? Quando você ordena por um campo, o NU é considerado o quê? Você faz umas perguntas interessantes. Eu acho que o NU é considerado antes de todo mundo. É assim como parece? Depende do banco de dados. Depende do semelhante do banco de dados. Tem uns que o NU é e tem uns que o NU é no final. Ah, é? Então depende. Ó, procurei aqui, tá? MySQL não suporta o Full Joint. Então, My... Precisa fazer... Ah, o MySQL não suporta o Full Joint. Então a culpa não é nossa, é do MySQL, tá, gente? Bom... Vamos pra frente? Update. Opa, peraí. Update. O que que é o Update? O Update é quando eu quero atualizar tabelas. Tá certo? Então eu quero pegar o valor dos campos e quero atualizar. Então eu dou um Update. Ok? Aí você dá assim, Update, você diz quem é a tabela. SET, o campo. ou os campos que você quer atualizar os valores, o Air, a condição. Tá? Então, por exemplo, aqui, olha. O que que esse comando está fazendo baseado no que eu falei? Então, está mudando o ano de fabricação para 2002 do carro com a placa DKL 4598. Tem um ponto e vírgula a mais aqui. Tem que anotar isso pra... Ah, tá. Tem um ponto e vírgula a mais aqui. Então, se a gente der um select aqui. Asterisco from tax. Tá? Aí você vai ver que o ano de fabricação do DKL é 2001. Estão vendo ali? Então, agora a gente vai colocar esse comando e vai dar um play aqui. Então, quando a gente der de novo o select... Quando a gente der o select de novo, vocês vão ver agora que o DKL está como 2002. O 4598. Não. Essa linha no... O Lucas perguntou que é essa linha no... É porque no MySQL você pode interativamente inserir um registro. Então, eu posso clicar aqui e inserir um registro interativamente. É inserir os dados. Sem precisar escrever um insert. Aí ele deixa essa linha porque ela... É pra te dizer... Eu tenho uma linha vaga aqui pra você inserir dados. Você também. Mas é inserir dados no... O negócio é e já atores e não atores e não atores. E atores e não atores e não atores. Mas isso aqui é porque é um select asterisco de uma tabela. Essa interface ele realmente faz a gente com as inscrições e as suas colunas. É. Isso aqui é porque eu estou usando um select asterisco de taxa que é a tabela. É um select simples. Tá? Eu não sei se ele faz isso pra todos os selects mas creio que não. Eu espero que não porque eu não vou saber te dizer o que ele faz. Tipo coisas combinadas eu não sei o que ele faz. Professor pode contar a sintaxe do set? Hã? A sintaxe do set pode contar do set? A sintaxe do set ela é bem simples. Você dá um set alguma coisa é igual a outra coisa. A um valor. É um campo igual a um valor. Certo? Então update em mais de uma tabela. Agora a gente tem um desafio que é um update em mais de uma tabela. Certo? Por que que isso é um desafio? Eu quero mostrar pra vocês esse exemplo. Imaginem que eu tenho aqui um modelo conceitual de uma categoria que tem subcategorias. A gente já tinha visto esse modelo. Categoria que tem categoria superior. Isso é um autorrelacionamento. Tá certo? que também pode ser escrito em um ML desse jeito. E eu tenho marcadores que pertencem a categorias. Eu também já tinha mostrado esse exemplo. Certo? Que em um ML seria dessa maneira. Certo? Então o esquema seria assim. Esse tem um marcador e aí ele tem uma chave estrangeira pra categoria. e a categoria superior seria assim. Eu teria a categoria e uma chave estrangeira pra ele mesmo que seria a categoria superior. Certo? Então a gente teria isso aqui. Faltou dizer aqui embaixo. Faltou dizer que a taxonomia tem chave superior e a chave estrangeira pra própria taxonomia. Certo? Ah, embaixo eu falo, né? Embaixo eu falo. Bom, enfim. É, e visualmente no diagrama esse aqui é aquele diagrama que eu falei que é pé de galinha. Ele não é entidade de relacionamento. É uma forma visual de mostrar um modelo relacionado. É, você precisava ter criado uma tabela separada nesse caso? Oi? Porque esse relacionamento não é N pra N, né? Não. Não é N pra N. Então não precisava ter criado uma tabela separada. Então você não entendeu direito porque eu não tô criando uma tabela pra relacionamento. Onde é que tem tabela pra relacionamento? Ah, tá. É a própria taxonomia, tá? Uma delas é a taxonomia e a outra é o marcador. Então, agora eu quero que vocês me digam o seguinte. E aí eu quero que vocês resolvam isso comigo agora. É, suponha que eu tenha suponha que eu tenha peraí, deixa eu ver se eu tenho exercício. Ah, eu só tenho pra casa, né? Só tenho pra casa. Então a gente vai fazer esse como último exercício de sala, na verdade. Eu botei como questão mas vai virar exercício. Porque eu quero que vocês resolvam isso como último exercício de sala. Suponha que eu tenha esses três updates aí. Tá? O que que eu quero fazer na verdade? Eu quero pegar uma categoria uma categoria e quero mudar de nome. Certo? tudo bem? Então eu quero mudar. Isso exigiria esses três updates. Ou seja, eu teria que dar um update em marcadores onde eu diria que o nome da categoria antiga passa a ser o nome novo. Tá certo? Estão entendendo aí? Eu teria que dar um update em taxonomia onde eu diria que o nome da categoria antiga é a nova. mas eu também teria que dar um outro update em taxonomia para a categoria superior onde eu diria que a antiga é a nova. Tudo bem? Captaram os três updates? A brincadeira aqui é o seguinte se eu estabelecer que há uma chave estrangeira eu não consigo fazer esses updates. porque vai causar uma inconsistência em algum momento do processo quer dizer, pensando ele de forma independente pensando independente eu não consigo porque se eu chegar lá na hora e por exemplo se eu mudo esse cara esse cara fica inconsistente certo? E eu não dei esse comando ainda essa chave estrangeira fica inconsistente concorda comigo? Tá. O que eu quero que vocês façam é aí agora vocês me digam como é que eu conseguiria em um único comando fazer este update sem gerar inconsistências é isso que é a última questão certo? Pode você pode mexer no que você quiser certo? Aí agora assim depois dessa vocês não vão fazer isso esse aqui é pra casa tá? Então pra casa vocês tem dois exercícios pra trazer na próxima aula ok? Mas vocês não vão ver isso agora agora eu quero só que vocês me digam como vocês fariam esses updates num único comando tá certo? sem gerar inconsistência ok? Mas aí vocês podem fazer outras modificações pra que esse comando funcione tudo bem? Vocês tem liberdade de fazer outras modificações e aí quem for terminando pode ir me entregando aqui pode escrever pode escrever pode colocar por escrito também como faria e aí quem terminar já pode me e aí quem for vai vai Obrigado.